E aí, Aventura, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus. Aventura, estamos aqui atualizando as águas, os dados do açude Castanhão. O açude Castanhão tem uma capacidade de 6.700 hectômetros cúbicos, o que coloca ele como o maior reservatório de água do estado do Ceará, de água doce. O volume hoje é de 1.489,11 hectômetros cúbicos. Hoje, dia 12 de 5 de 2022, está na cota 87,21 metros. Está com 22,23% da sua capacidade. Dá uma olhada na régua de 100%, onde estão os dados aqui do Castanhão? Nas últimas 24 horas, teve um aumento de 2 centímetros. Teve um aumento do volume de mais 2,84 hectômetros cúbicos. Isso aqui é a água que está vindo do São Francisco, viu? Está fazendo esse aumento aqui. Mas vamos lá, vamos continuando. E as chuvas que deu a região do Caribe, foi pouca. Esses dias agora deu uma parada, mas tudo bem. Está sendo uma vazão de 1.855 litros por segundo. Mas a parte do Eixão, que é de 1.681 litros por segundo, dando um total de 3.536 litros de água por segundo, o Castanhão ainda solta nesse período chuvoso, que está chovendo, mas continua. Fortaleza é aquele de estar se acabando em água, mas mesmo assim está indo água para lá. Não sei, mas vamos lá. Aporte, 2020, 2021 e 2022. Em janeiro de 2020 perdeu 77, em 2021 perdeu 63, em 2022 ganhou 36. Em fevereiro de 2020 ganhou 83, em 2021 ganhou 58. Em 2022 perdeu 11 centímetros. Em março de 2020 ganhou 12,22 metros. Em 2021 ganhou 39 centímetros. Em 2022 ganhou 6,83 metros. Em abril de 2020 ganhou 3,57 metros. Em 2021 perdeu 44 centímetros, que foi o período que estavam tirando água, soltando água demais. Mas em 2022 ganhou 2,86 metros. Então em maio de 2020 ganhou 60 centímetros. Em 2021 ganhou 1,67 metros. E até o presente momento, em 2022, vai ganhando 41 centímetros. Após de anual, 2020, 12,73 metros. Em 2021 perdeu 3 metros e 24 centímetros. Em 2022 perdeu 3 metros e 24 centímetros. Em 2022, o presente momento vai ganhando 10,35 metros. Vamos ver, eu acho que ele passa 2020. Você acredita no negócio desse? Eu acho que passa, porque aqui não tinha transposição do Rio São Francisco. E agora tem. Põe nos comentários aí. Você acha que vai conseguir ganhar? Que aqui começa a perder água. É só perder. Mas não tinha transposição do Rio São Francisco. Agora já tem. Eu acho que ele não vai perder tanto. Eu acho que ele vai ganhar. E vai ultrapassar 12,73 metros. Vamos lá. Coloca nos comentários aí. O assunto do Cacanhão, eu vou dar para sagrado. 18,87 metros. Beleza? Show de bola. Tamo junto. Tom Aventuras. Família Sob Rodas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.